Sim, eu quero deixar muito claro o meu respeito à instituição Polícia Federal, mas eu não confio no governo e na interferência que ele é capaz de fazer, como já fez na Polícia Federal. Todo mundo sabe que eu sou desafeto do Palácio do Planalto. Há uma história muito cabulosa que, segundo fontes de credibilidade, vazaram, uma história que vazou do GSI. Então, para esse governo fazer qualquer tipo de manipulação, isso pode ser feito no estalar de dedos. Então, eu confio na Polícia Civil, Polícia Civil do DF, Polícia Civil de São Paulo, Depol, Ministério Público Federal. Gente, já é muita gente investigando, né? Então, agora aqui, as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. No momento em que começam a aparecer tantas narrativas de maneira desesperada, e eu em nenhum momento, em nenhum momento, sequer citei qualquer pessoa do governo. Até aqui apareceu essa história maluca atribuída ao GSI. Eu farei uma notícia crime para que o general Heleno seja ouvido. Não é o que eu queria fazer aqui, perguntei ao delegado. Ele falou, nós podemos fazer, mas o ideal é que você faça uma notícia crime junto ao Ministério Público Federal. Eu farei uma notícia crime. O general Heleno foi ao Twitter, inclusive, debochar da situação. Então, deixe que ele se explique, eu quero saber. Vamos chamar a pessoa que informou, que passou a informação que o GSI estaria montando, essa farsa. Essa pessoa vai ser ouvida, obviamente, sob sigilo, né? Para que tenha a segurança resguardada. E vamos chamar o general Heleno para que ele possa explicar se ele sabe de alguma coisa, ou se outra pessoa do GSI sabe de alguma coisa. Então, esse desespero em tentar criar alguma narrativa, alguma história, por mais absurda que seja, é o que faz com que, obviamente, as minhas suspeitas se afunilem para esse lado, que é esse lado político. E vejam que a minha maior suspeita não estava, inicialmente, em pessoas ligadas ao governo. Estava numa segunda opção. Mas, com o desespero todo de realmente tentar criar de qualquer forma, já inventaram tudo.